Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 21 de julho e nós já estamos na nossa aula online número 33, tá? Eu gostaria que vocês pegassem, por favor, o livro de leitura e produção de textos lá na página 85. Aí vocês vão relembrar que na aula passada nós lemos o texto que começa lá na página 80, O Olho Torso de Alexandre, tá? Esse capítulo aqui vai contar de contos, né? O assunto desse capítulo são os contos. E esse Olho Torso de Alexandre é um conto popular, ou seja, ele foi contado inicialmente, assim, verbalmente, oralmente, de uma pessoa para outra, até que alguém resolveu colocar esse conto no papel. Normalmente essa é a origem dos contos, tá? Ele surge na forma oral e depois vai para a forma escrita. Então nós lemos tudo ali na página 80, 81, 82, 83 e 84, tá? Só para relembrar, bem resumidamente, o conto conta sobre como o Alexandre conseguiu um olho torto. Por que que o olho dele era torto? Ele conta que ele foi uma vez atacado por uma onça, né? Aí o olho dele saiu, aí ele recolocou o olho, só que primeiro ele coloca o olho do lado errado. Ele coloca o olho virado para dentro. Então ele podia ver toda a parte de estômago, intestino, e ele podia ver também, com esse olho para dentro, as pessoas que já tinham morrido, né? Aquelas pessoas que estavam apenas na lembrança, na memória dele, porque o olho estava torto. Aí ele tira e coloca o olho de novo, do lado certo. Mas quando ele vai colocar o olho do lado certo de novo, o olho ficou meio torto. Então ele preferiu deixar o olho torto assim do que perder a vista de uma vez. É lógico que é um conto fantástico, é lógico que não existe essa possibilidade de alguém perder um olho e depois colocar o olho de novo, a não ser que seja uma cirurgia, né? Ou algo assim que exija aí um tratamento muito delicado. Então é um conto popular, é uma ficção, certo? Mas aí justifica o título, o olho torto de Alexandre. Ele conta por que ele justifica o fato de ele ter um olho torto, certo? Então nós vamos lá na página 85, o exercício número 1. Coloca lá no cantinho do seu livro a data de hoje, para a gente poder saber depois, quando nós voltarmos, né? Quando é que você fez essa tarefinha. E esse dá para fazer no livro mesmo, é bem tranquilo, né? Explique o título, o olho torto de Alexandre. Então, ele fala, né? No conto, Alexandre justifica, resume, conta, né? O motivo pelo qual ele tem um olho torto. Ele tem um olho torto. Ou seja, como que ele diz que conseguiu esse olho torto? Ele foi atacado... Atacado por uma onça. Certinho? Ele foi atacado por uma onça e ele fala que depois disso, ele colocou o olho de novo no lugar, mas o olho acabou ficando torto, certo? Então, essa daqui é isso. Agora vem a letra em A. O que Alexandre diz ter enxergado quando ele colocou o olho no lugar? Então, quando ele colocou primeiramente, da primeira vez, ele começou a enxergar tudo por dentro. Ele enxergava tudo por dentro do seu corpo. Então, como ele fala lá, ele enxergava o miônus, o miólogos, né? Do cérebro, por dentro de seu corpo. Ele enxergava dentro da cabeça, por isso que ele enxergava as pessoas que já tinham morrido. Depois, ele enxergava todo o aparelho respiratório e todo o aparelho digestivo, né? Ele enxergava as tripas, ele fala, né? A primeira vez que ele coloca o olho pelo lado de dentro. E na letrinha B. Observe o emprego do adjetivo torto nos dois trechos a seguir. No título do conto lido, em uma trova de Nélio Bessan. O que é trova? Olha o quadrinho amarelo. Trova é uma composição poética formada por uma estrofe de quatro versos. Então, a trova é um versinho curtinho, uma estrofe curtinha, né? E tem quatro versinhos só. Então, a primeira frase fala assim, olho torto de Alexandre. Então, é para a gente observar o que quer dizer a palavra torto nessa frase, o olho torto. E depois, para a gente observar o que quer dizer torto nessa trovinha. Deixou a gaiola aberta e quando a moça olhou torto, disse o Zé que não se aperta. O passarinho está morto. Então, o que quer dizer a palavra torto em o olho torto de Alexandre? E o que quer dizer olhou torto na trovinha de Nélio Bessan? É o que vai perguntar. O sentido do adjetivo é o mesmo nos dois trechos? Não. Essa é a letrinha B. Isso. Aqui tem uma bolinha, né? Não, não é. Agora nós vamos explicar por que que não é. Quando ele fala assim, olho torto de Alexandre, significa o quê? Ter um olhar torto, uma característica física. A pessoa pode ser extrálica, pode ter acontecido algum acidente, ela ficou com um olho torto, um olho meio caído, meio estranho, né? Ter um olhar torto por uma característica física. Ou nasceu desse jeito, ou sofreu um acidente. Então, mas aqui é físico, né? O olho ficou torto por algum motivo. E na trovinha, quando fala assim, olhar torto, aqui olha, olhou torto, quando fala lá no poema assim, e quando a moça olhou torto, disse o Zé que não se aperta. Esse olhar torto é olhar de maneira estranha. Então, se você falar, por exemplo, assim, ó, pra sua mãe. Ah, eu vou sair amanhã, não quero nem saber de pandemia e de isolamento. A sua mãe vai olhar torto pra você, ou seja, ela vai olhar de uma maneira estranha, e vai falar assim, você fique quieto aí, porque ninguém pode sair. Tá? Então, olhar torto é olhar de uma maneira estranha. E ter um olho torto é alguma deficiência física, tá? Um problema físico, certinho? Um minutinho aí pra vocês copiarem. Senão vocês vão falar que eu fico atrapalhando aí. É interessante ver na nossa língua que uma mesma palavra aqui, né? Olho torto e olhou torto pode ter vários significados. Essa é uma característica da língua que se chama polissemia. E como que você vai explicar esse significado ou esse significado? De acordo com o contexto. Você tem que saber o restante de tudo pra você poder identificar qual é o significado. Certinho? Agora, o exercício 2. Vamos ver lá o que está pedindo. Os sentidos das palavras variam de acordo com o contexto, com a situação em que são faladas ou escritas. No ponto, são comuns expressões de sentido figurado. Associe as colunas identificando o significado das expressões destacadas, de acordo com o contexto e sem alterar o sentido original do texto. O sentido figurado é o sentido conotativo, ou seja, é aquele sentido a mais que você dava a palavra, aquele sentido diferente. O sentido do dicionário é o sentido denotativo, é o primeiro sentido da palavra, certo? Quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro? O denotativo é usado quando você precisa que todas as pessoas que lerem aquele texto tenham o mesmo entendimento. Então, por exemplo, um contrato de aluguel, ele tem o sentido denotativo ou conotativo? Denotativo. Por quê? Porque ele é um documento, ele vale perante um juiz, tanto quem está alugando a casa, as duas pessoas, o inquilino ou não, eles têm que ter o mesmo entendimento, não pode haver dúvidas. Então, o sentido é denotativo. Quando você está escrevendo um poema, quando você está escrevendo um bilhetinho para a sua amada, expondo tudo aquilo que você sente por ela, provavelmente você vai usar o sentido conotativo. Por quê? Porque as palavras vão adquirir um novo significado, de acordo com aquilo que você está sentindo naquele momento. Então, a nossa língua tem essa capacidade. Ela pode, na mesma palavra, ser usada em sentido denotativo ou em sentido conotativo. Agora, vamos ver aqui. Você tem ali as chases A, B, C, D e E, depois no cantinho você tem um, dois, três, quatro, cinco. Você tem cinco significados. Um, dois, três, quatro e cinco. Aqui nós vamos colocar as letrinhas, tá bom? Então, quando eu falo assim, ó, não se aperreie não, seu Alexandre. Essa palavra aperreie, aperreie, quer dizer o quê? Não fique chateado não. Então, olha, ficar chateado é o penúltimo aqui. Então, aqui é a letrinha A, tá? Então, não se aperreie não, seu Alexandre. Aperreie quer dizer chatear. Letrinha B ali, ó. Devia ser por causa da minha roupa, que estava uma lástima, completamente esmolambada. Completamente esfarrapada. Então, uma roupa esmolambada, a mesma coisa que uma roupa esfarrapada, rasgada, feia, suja, esgarçada, né? Imaginem voar pela capoeira no escuro, trepado naquele demônio. Voar pela capoeira, correr. Então, imagina ter que correr no escuro, trepado naquele demônio. No caso, ali é a onça, né? Com a ligeireza da carreira, nem tinha sentido as essoladuras e o golpe medônio. Essoladuras, o que que é? Machucados. Então, fica levar. Teram essolado, teram machucado. Solar o joelho, por exemplo, é machucar o joelho. E a última aqui. É verdade, baixando a vista, percebi o coração. As tripas, o bofe. O que que é o bofe? O pulmão. Tá? Então, lá no linguajar dele, informal, no lugar de pulmão, ele coloca o bofe. Certo, hein? Então, essa ficou a sequência do exercício dois. Exercício três. Explique o sentido das expressões destacadas. Se necessário, volte ao texto para entender o contexto em que são usadas. Isso. É importante você saber qual é o contexto. Muitas vezes, sem o contexto, você não consegue identificar qual é o significado. Então, vamos ver aí, uma por uma, bem bonitinho. Então, exercício três. Pois é, tornou-o cego. Você, MC, não se ofenda. Eu não gosto de ofender ninguém. Mas nasci com o coração perto da goela. Coração perto da goela é aquele que fala tudo o que sente. Essa letra em A? É. Então, ele costuma falar tudo o que sente. Certo? Então, ele tem o coração perto da goela. Ele fala tudo aquilo que ele sente. Certo? É uma expressão em sentido aí, com notativo. Destampe logo, seu feminino, respondeu o Alexandre, enjoado. Para que essas nove horas? Destampe logo, quer dizer, fale logo. Tá? Então, quer dizer aí, fale logo. E depois a outra expressão. Para que essas nove horas? Então, para que você precisa ficar enrolando? Para que parar de fazer rodeios? Para que fazer rodeios? Parar de fazer rodeios. Então, quando alguém fica enrolando muito para contar alguma coisa, você pode falar assim, para de nove horas, conta já o que é que você tem que contar. Letrinha C. Aí, Alexandre, magoado com a objeção do negro, declarou aos amigos que ia calar-se. Detestava exageros, só dizia o que tinha se passado. Mas, como na sala havia quem duvidasse dele, metia a viola no saco. Meter a viola no saco, pessoal. Ficar quieto. Não dar palpite. Não falar mais nada. Tá? Muito bem, seu Alexandre. O senhor é um bicho. Vou botar essas coisas em cantoria. O olho esquerdo melhor que o direito. Não é, seu Alexandre? Botar essas coisas em cantoria. Fazer uma música sobre a história de Alexandre. Dória de Alexandre. Tá? Isso significa aí fazer uma cantoria. Sem problemas. Mais dois minutinhos aí para vocês copiarem. Bonitinho. Tá? Tá? O exercício 4 pede aqui as alternativas, né? Qual é a alternativa correta? Então, vamos lá. Observe o trecho. Caminhei, caminhei enquanto caminhava. A repetição da palavra caminhei, 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 da ideia de letrinha A, continuidade. Letrinha B, brevidade, ou seja, uma coisa que passou rápido, né? Breve. Cansaço na letrinha C ou suspensa na letrinha D? Olha, caminhei, 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 da ideia de que ele caminhou durante bastante tempo, num longo tempo. Então, essa expressão aí, caminhar durante um longo tempo, é o que está expresso aqui na letrinha A, continuidade. Fazer alguma coisa de forma contínua é fazer uma coisa que está, se repetindo. O exercício 5 também é de alternativas, A, B, C ou D. Então, vamos lá ver. Releia outro trecho do conto. Destampe logo, seu feminino, resumou Alexandre enjoado. Pra que essas nove horas? Então, como o dono da casa manda, lá vai tempo. Essa história da onça era diferente da semana passada. Seu Alexandre já montou na onça três vezes e, no princípio, não falou no espinheiro. Com base nesse fragmento, pode-se concluir que A, Firmino não tem vergonha de falar o que pensa. B, a verdade da história é comprovada pelo número de vezes que ela é contada. C, Firmino questiona a veracidade da história de Alexandre. E D, um detalhe foi determinante para mostrar que a história é real. Olha, quando ele fala assim, ó, você não contou desse jeito na semana passada, você contou de outro jeito. É porque ele está duvidando que a história seja verdadeira, tá? Então, ele fala assim, ó, Firmino questiona a veracidade da história de Alexandre. A palavra veracidade vem de verdade. Ele questiona se a escola é... Perdão. Ele questiona se a história é verdadeira ou não. Certo? Agora, continuando aqui. Exercício seis. Observe a forma como Alexandre refere-se ao irmão e como ela se repete. Então, vamos ver aí quatro trechinhos, tá? Pois no círculo há onças bem ensinadas. Foi o que me garantiu o meu mano mais novo, homem sabido, tão sabido que chegou a tenente de polícia. Mas você pensa de outra forma? Então, sabe mais que meu irmão tenente, pessoa que viajou nas cidades grandes? Então, esse é o trechinho que ele fala do irmão. Pois no segundo trechinho. Meio irmão tenente, então ele volta a repetir que o irmão dele é tenente, né? Que naquele tempo ainda não era tenente, ele trouxe um espelho. Sim, senhores, viu meu pai, minha mãe, meu irmão tenente, os negros, tudo miudinho. Terceiro. Metade de meu pai, de minha mãe, de meu irmão tenente, dos negros e da onça que funcionava na minha cabeça. Então, mais um trechinho que eles referem ao irmão como tenente. Então, ele sempre usa aí a profissão, a graduação do irmão para se referir a ele, né? E na última. Tive pena, seu Firmino, e mandei curtir o couro dela, que meu irmão tenente levou quando entrou na polícia. Então, nos quatro trechos ele enfatiza, ele frisa que o irmão dele é tenente. Agora, leia o verbete tenente do dicionário Ruaz. Agora nós vamos ver o que significa a palavra tenente. Tenente é o substantivo masculino. Um. Então, olha, tem cinco significados para tenente, tá? Primeiro, é um diacronismo, quer dizer, antigo, aquele que substitui um chefe na ausência dele. Dois, é uma rubrica, um termo de marinha, designação genérica para oficiais de marinha, subalternos e intermediários, dos postos segundo, primeiro e capitão-tenente. Terceiro, é também uma rubrica, quer dizer, um termo militar, é o regionalismo no Brasil. Nas três armas, patente de primeiro-tenente e segundo-tenente. Significado quatro, é uma rubrica também, é um termo militar, é um regionalismo usado em Portugal. No exército, patente imediatamente inferior a de capitão. Então, primeiro vem o capitão e depois o tenente. E cinco, uma rubrica também é um termo militar, oficial que detém uma dessas patentes. Com base nos trechos e no conceito, escreva verdadeiro para as verdadeiras e F para as falhas. Então, você tem aqui quatro, né? Um, dois, três e quatro. Falso ou verdadeiro. Vamos lá ver então. Ao utilizar repetidamente a expressão do irmão-tenente, Alexandre procura exaltar e valorizar a figura do irmão. Sim, cada vez que ele fala do irmão, ele fala irmão-tenente. Ele está valorizando aí o cargo do irmão. O cargo ocupado pelo irmão distingue dos demais familiares pelo estilo de vida simples da família do Alexandre. Sim, a Alexandre e a família são simples, mas ele tem um irmão que é tenente. Ou seja, o irmão é diferente do restante da família. Nem todas as acepções, acepções quer dizer significados, tá? Nem todos os significados para a palavra tenente fazem sentido para designar o irmão de Alexandre, tendo em vista a situação narrada. Isso. Quando ele fala tenente, ele fala de uma forma geral. Ele não está especificando aqui se é um cargo abaixo do capitão, se ele é primeiro tenente ou segundo tenente. Ele fala de uma coisa genética. É como quando a gente fala assim, ah, ele é doutor. Mas você não está especificando doutor de que maneira que ele é doutor. Se é porque ele fez o doutorado ou se é porque ele fez o curso de medicina. Então, de uma forma ampla, né? E o último. O irmão, tenente de Alexandre, faz questão de ser chamado assim para que seu cargo no exército seja prestigiado por sua família e pela sociedade. O irmão faz? Tem interesse nisso? Não, o texto não faz essa observação, né? O irmão, o texto não fala que o irmão faz questão de ser chamado assim. Na realidade, a gente percebe que quem gosta de chamar o irmão assim é o próprio Alexandre. O irmão não faz questão nenhuma. Certo? Então, eu vou parando por aqui. Não tem lição de casa essa semana, porque eu quero que vocês ocupem o tempo de vocês estudando para a prova de sexta-feira. E qualquer dúvida, me chame. Não tem lição de casa.